A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Boa noite, começando agora o Expresso Regional com as principais notícias desta segunda-feira na região Centro-Sul do Estado. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o Prouni, começam nesta terça-feira, 26 de junho. Os interessados podem consultar as vagas que serão ofertadas no segundo semestre na página do programa. O candidato que quiser uma bolsa integral deve ter uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais de 50% são destinadas aos alunos que têm uma renda familiar per capita de até três salários mínimos. Quem conseguir uma bolsa parcial e não tiver condições financeiras de arcar com a outra metade do valor da mensalidade pode utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E a Delegacia de Polícia de Serro Grande do Sul realizou na manhã desta segunda-feira uma operação com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. Um homem de 24 anos foi preso na localidade de São José, no interior do município. De acordo com dados da Polícia Civil, o homem é acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Ainda na abordagem, um revólver calibre .38, munições, drogas, uma balança de precisão, dinheiro e celulares foram apreendidos pelos policiais. E em comemoração aos 25 anos do Cinde Lojas Costa Doce, a entidade promove a terceira edição do Conexão Empresarial. O evento contará com a presença do cantor Léo Chaves, da dupla Vitor e Léo. Será no dia 27 de junho, às 19h30, no auditório do Humanize Centro Empresarial. O tema da palestra será A Grande Revolução, Seja Uma Marca. E um projeto cria cadastro de assaltantes, de taxistas e motoristas de aplicativos no Rio Grande do Sul. As notícias desses profissionais como vítimas são diárias, observa o autor do projeto de lei, o deputado Enio Bach. O cadastro ficará sobre a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, que regulamentará a criação, a atualização, a divulgação e o acesso do mesmo, que será disponibilizado no site eletrônico da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Observado o seguinte, qualquer cidadão poderá ter acesso ao cadastro. E votando na consulta popular, você ajuda seu município a se desenvolver. Prepare seu título de eleitor e fique atento para acessar o site www.consultapopular.rs.gov ou escolher um local de votação em TAPES. Serão 20 pontos disponíveis nos dias 26, 27 e 28 de junho. Você poderá escolher quais as demandas da sua região irão constar no projeto de lei orçamentário anual. O desenvolvimento da sua região começa por você. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite e uma excelente semana. Tchau, tchau.